O que é que você diz? Você vai ter o meu Quando eu morro pra você, o seu olho pra mim Como é que você diz que sempre é teu Quando eu sonho pra você, o seu olho pra mim Mas o tempo vai dizer quem eu sou Não precisa você nem falar mal de mim Porque Deus é o meu potente ou não te fez Tá em toda parte, em todo lugar Meus amigos, eu já ouvi a ele O que eu sei que me sonda Cada dia Ele sabe que eu preciso Pra viver melhor Como é que você diz que sempre é teu Quando eu sonho pra você, o seu olho pra mim Como é que você diz que sempre é teu Quando eu sonho pra você, o seu olho pra mim Mas o tempo vai dizer quem eu sou Não precisa você nem falar mal de mim Porque Deus é o meu potente ou não te fez Tá em toda parte, em todo lugar Deus é o meu potente ou não te fez Deus é o meu potente ou não te fez Deus é o meu potente ou não te fez Então, eu sou um pedaço